Eita, meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gozação em Brasília foi grande após o fracasso das manifestações golpistas que ocorreram no Rio de Janeiro. A manifestação golpista de Bolsonaro lá em Copacabana. Todo mundo dizendo o Bozo agora se ferrou. Na realidade, Bolsonaro acelerou os seus passos rumo à cadeia. Como falei anteriormente num vídeo gravado, a Polícia Federal vai concluir os dois outros inquéritos que faltavam. Um sobre o roubo das joias sauditas. Esse vai acabar agora em maio, estará concluso. A Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro e vai enviar para a Procuradoria-Geral da República. O da trama golpista se encerra em junho. Também o Bolsonaro será indiciado e o indiciamento seguirá o trâmite normal. Procuradoria-Geral da República caberá ao Procurador-Geral fazer a denúncia. Eu separei um vídeo do deputado federal Lindbergh Farias que eu queria compartilhar com vocês. Agora, solta! A gente tem que reviver essa frente democrática. Esse pessoal continua tentando dar golpe. É isso. Atacaram o Lula muito. Mas veja, foi um ataque ao Supremo, um ataque ao Senado. A fala do Malafaia mexe com os militares. Perigosíssimo. Quando eu falo que a tentativa de golpe é permanente. Ele fez uma defesa do tenente coronel Mauricíde. Olha, eles estão tentando... Você viu aquele último movimento do tenente coronel Mauricídeo? Porque o tenente coronel Mauricídeo implica ele no golpe, mas também em corrupção. As contas da Michele, Bolsonaro, era tudo o tenente coronel Mauricídeo que pagava. Um dinheiro de rachadinha. Então, o Malafaia faz um aceno para o tenente coronel Mauricídeo. Isso que era um jovem promissor. E aí provoca os militares. Fala que os comandantes militares do governo do Lula tinham que renunciar. Honrar a farda que veste. E renunciar. O que eles querem aí? Eles querem, claramente, continuar a provocação no meio dos militares. Eles fazem isso, eles querem e continuam tentando rachar. Ou seja, pessoal, ó, é um festival, um festival desse discurso de extrema direita contra a democracia brasileira. O que eu queria pedir para vocês é que a gente fizesse essa frente de fato. A gente não vacilasse em defender o Supremo Tribunal Federal nesse momento. O que eles querem é fugir da cadeia. E não pensem vocês que foram apenas os políticos do campo progressista que comentaram o fracasso. Não. Os políticos de extrema direita também ficaram surpresos. Pensavam eles que a mobilização seria gigante. Dizem que o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira estava torcendo que desse tudo certo. Tudo certo. Ele foi poupado das críticas do Malafaia, que mirou sua artilharia para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamando-o de frouxo. Olha, deixa eu ver aqui. Tem uma influência progressista que é muito conhecida. O cara é acostumado a ir nessas manifestações que envolvem o gado para tirar onda, para tirar onda com os bolsominios. É o Leonel da Esquerda. Ele é conhecido principalmente no Rio de Janeiro. Ele já, por exemplo, desafiou deputados estaduais, extremistas de direita. E o cara não tem medo não, viu? Olha só um trecho da matéria que eu leio aqui para vocês do 247. O ato bolsonarista ocorrido no domingo ontem não mobilizou a quantidade de extremistas prevista. Apesar dos perfis de extrema direita focarem em imagens fechadas, nas imagens aéreas é possível ver que, de fato, as vias não estavam cheias. O ativista Leonel da Esquerda foi até o local às 11 horas da manhã, horário do ápice da manifestação, e constatou que, de fato, a ação foi flopada. Gíria para dizer que algo fracassou. Sequer a pista aqui da praia eles lotaram. E vejam que eles escolheram uma data específica, um domingo, um feriado, para... A Copacabana costuma lotar sem ter nada. As pessoas vão para lá para brincar, para conversar, para tomar uma cervejinha, para passear com a família, para fazer caminhada. Nem assim eles conseguiram levar uma imagem de uma grandiosidade. A minoria está com Bolsonaro. A maioria está com Lula. Eu compartilhei um banner no meu Instagram. Se você quiser acessar aí, você acessa o meu Instagram e me segue lá, onde você vai observar as conquistas realizadas pelo governo federal. Tá certo? E a última agora é que o Brasil está prestes a se tornar a oitava economia do mundo. Depois a sétima, depois a sexta, depois a quinta. Nós já conseguimos uma vez. O presidente era Lula. Por que não conseguirmos novamente? Eu acredito. A luta continua, companheirada. A luta continua,